Então, eu quero declamar poesias de amor, de um amor tão falado por um povo tão dividido, marcado pelo egoísmo e a busca de um bem próprio, um país, um belo país, onde acredita, tem gente que mora na rua e mora na rua E não tem para onde ir, vencidas talvez pelos enganos e desafetos sofridos desde quando nasceram Então, cansaram de puxar a carroça do Papai Noel cheio de paz e ouro para os ricos comerciantes Muitos nem conhecem a Deus, mas são amigos do Papai Noel exurpador É aquele que no fim do ano tenta roubar a cena de Jesus, o nosso Salvador Então, este Papai Noel barricudo, com a barba cheia de neve, ardendo nos 40 graus em nosso país Talvez nem tão quente assim, mas, né? Papai Noel Vem dizer que os produtos de sua loja estão mais baratos Quando não obriga lá os funcionários vestir aquela toquinha vermelha ridícula Porque por trás dela esconde lá uma enganação Quanto não obriga os funcionários usar aquela toquinha vermelha na cabeça De graça sem pagar nada, pagando é mico Papai Noel Daí o consumidor cai nessa lábia do toquinha vermelha E leva um montão de porcarias para casa e vai ter um feliz ano novo Doze pesadas prestações para pagar o ano inteiro No final dá tudo certo Porque já é o lindo dia que vem aí O dia do Papai Noel E tem muita gente que acredita em Papai Noel Você tem Papai Noel que realmente pratica a paz? Me desculpa Mas este que tem dentro das lojas Deveria ficar enroscado no chiminé da pouca vergonha De enganar os desavisados É, estes que por sua vez quer ser mais esperto E acaba caindo aí na lábia do Papai Noel E aí no final você não quer um Papai Noel de presente para você não? Eu amo Papai Noel Um beijão para as mulheres bonitas E um coice na testa do... Tchau, tchau Papai Noel Tchau, tchau Papai Noel Tchau, tchau Papai Noel Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau